Música Olá recrutas, eu sou o Mike e sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gênero Nerd E antes desse vídeo começar, você já sabe o que eu vou pedir pra vocês Esse é o primeiro vídeo, você tá vendo? Você não sabe, obviamente Mas eu vou pedir pra você, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não custa nada É de graça, é só o botão aqui embaixo, é apertar, você vai receber todos os vídeos que eu vou fazer Eu espero que você receba, né Youtube? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, eu posto muita bosta, muito divertida de vez em quando No Twitter, no Instagram, então é só me seguir nas redes sociais também Aí não esquece de seguir na Twitch Eu vou falar de uma coisa que eu já meio que falei uma vez em uma live quando a Disney comprou a Fox Né, porque aí eu, por alto eu falei sobre esse assunto Mas agora eu acho que eu quero me aprofundar um pouquinho mais Eu já escrevi até um artigo sobre isso na Legião dos Heróis Sabe, eu escrevo pra Legião dos Heróis, olha só que coisa bonita, que maravilha Eu escrevi um artigo sobre isso na Legião dos Heróis Eu falo assim, não, acho que eu tô a fim de falar isso com meus recrutas também, lá no canal, sobre isso E é sobre, obviamente, vocês já clicaram no vídeo sabendo sobre isso Sobre Percy Jackson Caso você esteja vendo ali atrás, eu tenho alguns livros de Percy Jackson, sabe? Eu sou um pouquinho fã de Percy Jackson Só acho que Percy Jackson é melhor do que Harry Potter O fato é, vamos lá Como eu conheci Percy Jackson? Eu acho que eu conheci Percy Jackson da mesma maneira que muitos de vocês conheceram Eu conheci vendo o filme, né? Eu tava lá, pô, cinema, pá Ali um pôster, Percy Jackson e o ladrão de raios, eu que caralho é isso? Vou ver, né? Assisti o filme, que filme maravilhoso, velho Que filme delícia, filme bonito Que história sensacional Os deuses gregos, eu sempre fui muito fã de mitologia grega, sabe? Aí vi lá, os deuses gregos como se fosse atualmente Caralho, que coisa foda, velho Poxa, gostei muito disso, sabe? Pô, filme da hora, que filme foda Aí eu saí do cinema, eu continuei andando Andando, andando, andando Cinco minutos depois que eu saí do cinema Eu passei na frente de uma livraria Aí na frente dessa livraria tinha assim, um livro assim, ó Percy Jackson Caraca, já tem o livro do filme? Porra, não, pera, pera Aí do lado tinha Percy Jackson e não sei o que lá Eu, oh! Então esse filme era baseado em livros Ok, sim, gente Eu não sabia que Percy Jackson tinha sido baseado em livros Aí, ok Tudo bom Vou comprar os livros pra ler, né? Aí comprei os Três primeiros Foi os três primeiros ou os dois primeiros? Não lembro Se foi os dois primeiros ou os três primeiros que eu comprei logo de vez Aí eu fui ler essa jossa Que livro Delicioso! Hoje, Percy Jackson é minha franquia literária favorita Do fundão do coração mesmo É... Aí eu fiquei assim, ó Caralho, que livro foda E quanto mais eu lia, mais eu lembrava do filme E mais eu olhava assim, ó Não Eles não fiz... Nossa, velho Eu ficava ultrajado Eu ficava puto Eu ficava ofendido com a porra do filme Porque quanto mais eu lia os livros de Percy Jackson Mais puto eu ficava com o filme Cara, eles não... Olha que eu vi esse cara Eles não colocaram O oráculo Eles não colocaram a profecia Eles não colocaram Clarice Eles não colocaram a luta de Percy e Ares no mar Ai... E aí eu pensei Caraca, bicho Eles deixaram de fazer isso tudo Pra pegar duas páginas do livro Sabe? Que é toda... Toda essa história das pérolas Se resume em duas páginas no livro Percy mergulha na água As sereias entregam as pérolas pra ele Acabou! Não tem uma viagem pra poder correr atrás das pérolas? Não Não tem isso no livro E quanto mais eu vi ali Caralho, velho Que filme merda, velho Isso começa errado Quando eles colocaram Logan Lerman E Alexandre Daddario Pra fazer Percy Jackson e Annabeth Nada contra nenhum dos dois São ótimos atores Inclusive a Alexandre Daddario Mora muito no meu coração Pro resto da minha vida Nos livros Percy não tava nem na puberdade Quando ele chegou no acampamento meio sangue Então... Já começa meio errado por aí, né? Os filmes de Percy Jackson São uma ofensa É um tapa na cara Um chute no seu saco Se você é fã dos livros de Percy Jackson Podem ser filmes bons? Pode Porque afinal de contas Méritos sejam dados O filme foi bom o suficiente Pra me fazer ficar curioso Em ler os livros O que nenhum filme de Harry Potter Conseguiu fazer comigo até hoje E aí? Tá, ok Eu não tô aqui só pra desabafar Sobre o quanto eu odeio Os filmes de Percy Jackson Hoje em dia Mas eu tô falando o seguinte Afinal de contas Agora nós temos Os direitos cinematográficos De Percy Jackson Estão na mão Sabe de quem? Era da Fox A Fox agora é de quem? Olha só É da Disney Uhul O que que a Disney Sabe mais fazer Nessa vida? Dinheiro Tá Depois de dinheiro Pacto com o demônio Tá, ok Depois de dinheiro E pacto com o demônio O que que a Disney Mais sabe fazer nessa vida? Mundos fantásticos E mágicos Voltados pra Um público Infantojuvenil O que que Percy Jackson é? Um mundo Fantástico E mágico Voltado Para um público Infantojuvenil Mano Eu acho que Percy Jackson Nunca esteve Tanto na casa certa Do que agora Que ele tá na Disney Então Porque é o seguinte Vamos lá Eu acho que agora O timing foi perfeito também Porque quando Os filmes de Percy Jackson lançaram Ainda existia muito Uma comparação Com Harry Potter E convenhamos Mesmo eu achando Que os livros de Harry Potter Que os livros de Percy Jackson Sejam melhores que os de Harry Potter Você pode me xingar à vontade Por causa disso Eu confesso do fundão do coração Com toda a sinceridade do mundo Que os filmes de Harry Potter Má dão um banho E são uma febre E merecem ser uma febre Porque os filmes de Harry Potter São excelentes Porque é um mundo Que foi muito fantástico De ser apresentado E quando eu falo Que eu acho os livros de Percy Jackson Melhor que Harry Potter Eu não tô falando Que o livro de Harry Potter É ruim não São livros muito bons São filmes muito bons É um universo muito excelente A J.K. Rowling É uma boa escritora Só não me dá O samba-lelê Da parada Então Era meio complicado Porque Harry Potter Ele veio assim A pedra fundamental Desse tipo de De cinema Desse tipo de história Desse tipo de adaptação A pedra fundamental Foi Harry Potter E aí quando veio O filme de Percy Jackson Quando veio os livros De Percy Jackson também Era meio que aquele assim O Harry Potter americano O Harry Potter wannabe Tá ligado? Então Mas já faz muito tempo Que os filmes de Harry Potter Acabaram Agora nós temos Mas obviamente Não diminui a A febre De Harry Potter Mas não Hoje não tem mais Tanta essa Não teria essa concorrência Tão direta Porque mesmo o filme de Harry Potter Continuando com Animais Fantásticos E onde habitam É uma pegada diferente Sacou? Do que trazer Percy Jackson Além disso Sabe? Sabe onde é que Harry Potter Tá? Harry Potter tá lá na Warner Sabe quem tá na Warner Também é a DC Aí do outro lado Você tem a Disney Que tem a Fox Com o Percy Jackson E a Marvel Enfim É um argumento idiota É um argumento muito idiota Mas é Sei lá Só é legal Ignora o que eu tô falando Gente Às vezes eu só Dou devaneios Mas enfim Agora falando sério Eu acho que a Disney Ela tem todo Todo o potencial Pra trazer Percy Jackson Do jeito que precisa Ser trazido Porque a Disney Já tem provado Por A mais B Que o coisa que ela Sabe fazer nessa vida É uma adaptação De uma história Que vai cativar os fãs De uma maneira Foda É isso A Disney sabe fazer isso A Disney sabe Exatamente como funciona A cabeça do consumidor A Disney sabe Exatamente como funciona A cabeça de um fã Não adianta mano Ah ela Faz coisa Pra ser pipoca Faz 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 Porque isso vai dar dinheiro É o que eu quero Não quero Nada muito aprofundado Demais também Em Percy Jackson Não precisa Quer dizer Eu quero Mas não precisa Sabe Só faz direito Só pra Só pra me satisfazer O meu lado fã E trazer uma história Legal pra caramba Digna Que essa obra merece É só isso que eu quero E eu sei que a Disney Consegue fazer isso Seja Em uma franquia de filmes Ou Seja Em uma série de TV Na verdade Não uma série de TV Eu preciso lembrar vocês Que a Disney está fazendo Esse novo serviço De streaming dela Próprio dela Que é Que vai fazer ela tirar Tudo que ela tem Da Netflix E botar tudo Dentro do próprio Serviço de streaming dela Adivinha o que ela pode fazer Uma série Original De Percy Jackson Então cara Tudo que eu preciso Tudo que eu quero É que a Disney Olhe com carinho Pra essa coisa Que ela tem nas mãos agora Sabe Pode não parecer Grandes coisas agora Mas Disney Confia Confia na Carl Disney Confia Acredita Vai na fé Eu acredito em você Mickey Você não vai me decepcionar Mickey Olha aqui Mickey Aqui ó Estamos conversando Eu e você Não me decepciona Não abandone Percy Jackson Por favor Beijos Me liga Bom recrutas Foi isso Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Deixa aquele like aqui embaixo Comenta o que você achou Comenta se você quer Que Harry Potter Oita Que Percy Jackson Seja feito Como um novo filme Como uma nova série Se quer Deixe no limbo Foda-se Então não esquece De comentar o que você achou Não esquece De compartilhar Esses vídeos Com seus amigos Nos grupos de Percy Jackson Nos grupos de Harry Potter Também Talvez Você quer causar intriga Não se esquece De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E descansar Soldados